Meu descanso Em teus braços é meu descanso Glória a Deus, aleluia Meus queridos, muito boa noite a todos Eu trago uma paz no meu coração e libero essa paz para todos vocês Se você não estava em paz, vai ficar agora Porque estamos aqui para falar do Dono da Paz Que é o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo Amados, quero dizer que estamos embasados na lei, artigo 5, inciso 6 Da Constituição Federal que nos dá o direito de exercer nossa prática religiosa Que é falar de Jesus Cristo Em qualquer esquina, em qualquer lugar desse país, dessa cidade Eu quero orar por você Senhor meu Deus, Pai, querido Deus maravilhoso Muito obrigado por estar aqui, Deus Eu apresento a vida dessa pessoa, dessa família, desse lar nas suas mãos Em nome de Jesus Cristo, Pai Queremos ouvir a sua palavra nessa noite Que a sua palavra possa surtir efeito no coração dessa pessoa que necessita Em nome de Jesus Meus amados, eu quero citar um versículo da palavra de Deus Muito conhecido Porém, por tanto ser citado Às vezes ele é desprezado Mas se você for ver a importância desse versículo Você até chora de emoção No livro de João, capítulo 6, versículo 16 Fala que Deus Amou o mundo de uma tal maneira Que ele deu o único filho Para que todo aquele que nele crer não pereça Mas tenha uma vida eterna Preste atenção O amor de Deus é incondicional O amor de Deus é grande De uma tal forma que o mundo já estava perdido Adão, no jardim do Éden, vivia uma vida boa Deus lhe deu uma vida boa Juntamente com Eva, sua esposa Eles caminhavam perfeitamente no jardim Tinham liberdade Deus colocou ali Nas mãos de Adão A escolha para ele fazer O que ele queria fazer? Se ele queria escolher o bem Ou escolher o mal? Mas teve um dia que Eva pecou E Adão também Juntamente com ela Pecou contra Deus Mas, amados Deus amou o mundo de uma maneira grande Que ele viu que desde o pecado de Adão Até Jesus Cristo Muitos reis se levantaram Para reger a nações e nações Mas nenhum deles conseguia Por quê? Porque não eram pessoas santas E veio um que foi santo Que é santo Que está lá no céu À direita de Deus Pai Jesus Cristo O Salvador do mundo Ou seja O Salvador de quem quer ele O Salvador de quem quer compromisso com ele Jesus está lá no céu À direita de Deus Pai Mas um dia ele esteve aqui Por quê? Porque o próprio Deus deu ele Para morrer por mim e por você E Jesus não se arrependeu disso Não Sabe por quê? Porque através dele Eu e você Temos direito A uma vida eterna Temos direito A um lar no céu Preste atenção Um amor desse É muito grande Eu faço uma pergunta Para você Nessa noite Você tem coragem De pegar um filho seu E dar para morrer Por uma pessoa Que aparentemente Aos olhos da sociedade Não vale mais nada Você não tem Eu não tenho Como ser humano Isso seria dolorido Para mim Pegar a única filha Que eu tenho E dar para morrer Por alguém Mas Deus não Deus ele é tão amoroso De uma tal forma Que ele deu o filho dele E o filho dele Veio com prazer Morrer por mim E por você Mas um dia Ele veio Como um bebê Nessa terra Veio aqui Com um propósito Esse propósito Foi nos comprar de volta Já que estávamos perdidos Mas eu quero te dizer Mas eu quero te dizer Meu amado Que um dia Ele vai vir Não como um bebê Mais que nem ele veio Ele não vai mais morrer Numa cruz A Bíblia diz Que ele vai vir Como o rei dos reis E senhor Dos senhores Todo olho Vai ver A vinda de Jesus Cristo Querendo você ou não Você vai ver É bíblico Meu irmão Muitas partes Da bíblica Afirma Que Jesus Vai voltar Sobre as nuvens E nós vamos ver A vinda dele Se nós tivermos Compromisso com Deus Tessalonicenses Capítulo 4 Versículo 16 e 17 Ele disse Eis que venho Com as nuvens Todo olho verá Ele vai dar uma ordem Para que os anjos dele Recolha Nos quatro cantos Da terra Os seus escolhidos Os mortos Em Cristo Aquelas pessoas Que já morreram Eles ressuscitarão Do pó da terra E encontrarão Com Jesus Cristo Nos ares Para viver Uma vida com Cristo Eu quero te dizer Amado Que o Cristo Não te odeia Ele te ama Assim como nós Também fazemos Esse trabalho Na rua De evangelismo Por quê? Porque sentimos Por sua vida Sentimos por sua alma Muitas vezes você pode dizer Pregador Para mim tanto faz Eu já vou morrer mesmo Ei querido A partir do momento Que desce a sepultura Começa uma vida eterna Se essa vida eterna Não for com Deus Ela vai ser No lado de fogo Com Satanás É a verdade Que eu tenho que falar Eu não posso chegar aqui E falar minhas palavras Por quê? Porque existe Dois lugares eternos Caminhos Vai existir muito Salomão falou No livro de provérbios Capítulo 14 Versículo 12 Que há caminhos Aos olhos do homem Que parece ser bom Mas o fim desse caminho É a morte Você pode andar Por vários caminhos Mas tem dois Que é eterno Um é com Deus E outro É no lago de fogo Que não foi feito Para mim E nem para você Quero te dizer E quero deixar bem claro Que Deus Ele não fez O inferno O lago de fogo O lugar que vai ser jogado Satanás e seus anjos Para mim E para você não Ele não fez Quer que eu prove? No livro de João Capítulo 14 Versículo 1 Eu estava indo para o céu E ele disse Não se enturbe o vosso coração Crede em Deus E crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Escute Na casa do pai dele Tem morada Então o inferno Não é para mim E nem para você Mas simplesmente As pessoas Estão se apostando Daquilo que não É dela Por que pregador? Porque estão deixando De fazer a vontade De Deus Desse que deu O filho dele Para morrer por nós Para fazer a vontade Da carne Eu sei que é difícil Meu amigo Se libertar Eu sei que é difícil Se libertar de um vício Eu sei que é difícil Você sair De uma vida negativa Porque eu já passei Pelo esse projeto Pelo esse trajeto Por 19 anos Da minha vida Eu fui negativo E muito negativo mesmo Mas eu cheguei Ao conhecimento Da palavra E desse dia Para cá Eu estou servindo A Jesus Cristo E não me arrependo De ter conhecido Esse Jesus E é esse Jesus Que eu ofereço Para você hoje Amados Depressão Você tem Ele cura Porque ele me curou É um vício Que você tem Ele liberta Porque ele me libertou Não tem nada Que Deus não possa Prazer por você Eu quero te dizer Algo muito interessante Tem coisas Que Deus nunca viu Que é isso pregador Deus nunca viu Uma doença Para ele não poder curar Deus nunca viu Um problema Para ele não poder solucionar Deus nunca viu Um vício Para ele não poder Te libertar Você já viu Mas Deus nunca viu isso Todos ele dá um jeito Num livro de Mateus Capítulo 11 Versículo 28 Ele diz Vinde a mim Todos vós Que está cansado E sobrecarregado Que eu vos aliviarei Então ele está garantindo Que se você vir Que você aceitar Essa palavra No seu coração Se você aceitar Jesus Cristo Como o teu salvador Ele vai dar um jeito Na tua vida Eu não sei Como é que ele vai agir Porque não é da minha maneira É da maneira dele Ele é Jesus Ele age da maneira Que ele quer Ele fala do jeito Que ele quer Ele usa Quem ele quer É ele Mas eu quero te dizer Ele quer te libertar Ele quer compromisso contigo E ele quer te levar Para o céu Porque ele deu Porque ele deu a vida dele Ele te comprou Amado Você foi comprado A preço de sangue Imagine só O cenário Da vinda de Jesus Nesse lugar Desde criança Foi perseguido Rei Herodes Mandou matar Todas as crianças Para que Jesus Fosse morto No meio deles Mas o que aconteceu Deus não deixou Porque o diabo Queria que Jesus Morresse quando era criança Mas lá no livro de Mateus E no livro de Lucas Capítulo 4 Nesses dois livros Está escrito lá A tentação de Jesus O diabo tentou Jesus Para que ele pecasse Porque se Jesus pecasse Se ele fizesse A vontade do diabo Se ele se sujeitasse A vontade de Satanás Eu e você Não teríamos a oportunidade De aceitar Jesus E de estar ouvindo Essa palavra Que não é minha Não é do homem Mas é de Deus E Jesus suportou aquilo Jesus suportou a cruz Jesus suportou Uma coroa de espinho Na sua cabeça Tudo isso Por conta de mim E de você Ele não precisava Fazer isso Porque ele vivia No trono dele Juntamente com o pai dele Deus Mas Deus amou o mundo De uma maneira Tão grande Você imagina Que deu Jesus Para morrer por nós E Jesus ressuscitou O terceiro dia E está à direita De Deus Pai Intercedendo por mim E por você Sabe por que Meu amado Você ainda não foi a óbito Sabe por que Você ainda não desceu A sepultura Porque faltava Você ouvir isso E se você Não se arrepender Dos seus pecados E tratar com Deus Não é comigo É com Deus É com Jesus Porque eu já fiz Aquilo que me devia Um dia eu entreguei Minha vida para Jesus Eu confessei Jesus Dentro de um quarto De um hotel Só eu e os anjos Ali não tinha ninguém Ninguém pregou a palavra Para mim E eu aceitei Jesus E até hoje Estou permanecendo Para a glória de Deus E tenho muita fé em Deus Em permanecer Até a vinda dele Ou até ele ceifar O meu fôlego de vida Porque foi ele que deu Meus amados Acredite nessa palavra Deus pode mudar A sua vida Não importa O que você está passando Não importa Qual seja a situação Ele prometeu Que alivia Ele prometeu Que vai cuidar de ti E prometeu salvação Prometeu um céu E esse céu é real Apocalipse capítulo 21 Versículo 1 João viu um novo céu Uma nova terra A nova Jerusalém No versículo 4 Ele narra Falando que lá Não haverá choro Não haverá lágrima Não haverá dor Não haverá mais morte Por quê? Porque todas essas coisas Já são passadas Ele vai fazer Da sua vida Da sua vida Uma maravilha Mas amados Para isso tem que ter Compromisso com Jesus Para isso tem que Entregar a vida Para Jesus Meu querido Jesus está preocupado Com sua vida Jesus quer te salvar Jesus quer perdoar Os seus pecados Entregue sua vida Para ele hoje Não espere para amanhã Porque o dia de amanhã Não existe Porque quando amanhecer Amanhã Já é hoje E o ontem Já passou O momento é agora Você pode tomar Uma decisão com Deus Você pode entregar Sua vida para Jesus Pregador Eu não consigo me libertar É que nem eu te falei Quem vai te libertar É o Espírito Santo Quem me libertou Foi o Espírito Santo Quem está me libertando É o Espírito Santo de Deus Não é o homem É a palavra de Deus Juntamente com o Espírito Santo Que está me libertando Porque eu não acredito No que o homem fala Eu acredito naquilo Que eu leio Na palavra de Deus Aquilo que está Na palavra de Deus Eu acredito E dou um conselho Para você Leia a sua Bíblia Não fica acreditando Em qualquer coisa Em qualquer besteira Que falam Acredite na Bíblia Sagrada Porque ela é a palavra de Deus É nela Que eu estou citando Todos esses versículos Que eu estou falando Amados Deixa eu falar algo Para você Jesus Jesus te ama Deus te amou primeiro E Jesus te amou de novo Vindo aqui Morrendo por mim E por você Não tem como resistir Irmãos Eu sei que todos Acreditam em Jesus Cristo Eu sei Porque quando chega o Natal Todo mundo comemora No Natal O nascimento de Jesus Todo mundo comemora Na Páscoa Ali A morte de Jesus Mas por que Que quando passa a Páscoa Quando passa o Natal As pessoas se esquecem De Jesus Por que? Porque troca Jesus Por algo Que não tem nada a ver Algo que não pode Te levar a Deus Meus amados É muito importante Esse texto Esse texto De João 3,16 Que Deus amou o mundo Ele Essa palavra Tem um impacto Muito grande Mas depende da maneira Que a gente recebe Esse versículo bíblico Depende da maneira Que eu e você Interpretar Esse versículo bíblico O amor de Deus Foi tão grande Pela humanidade Não pelo mundanismo Em nome de Jesus Essa é a palavra Que eu tenho para você Se você ainda não fez Um compromisso com Deus Faça hoje Se você já tem Um compromisso com Deus E vive de qualquer maneira Se prepara Porque Jesus está voltando Não vai demorar muito Ele está às portas Os sinais estão se cumprindo Está vindo muitas situações difíceis E o próprio Jesus Narrou Na Bíblia São Mateus capítulo 24 Ele narrou Que haveria muitas coisas E todas essas coisas Estão havendo na terra Situações que Tem pessoas que não estão Suportando mais A luta está grande O cerco está se fechando Para quem serve a Deus Porque esse ambiente Do mundo Esse ambiente Mundanismo Não está mais cabendo Quem serve a Deus Nele Mas meus amados Vamos nos apegar Com Jesus Cristo Se você não aceitou Como seu Salvador Toma uma decisão Esse é meu conselho Da noite Para você Por quê? Porque sem Jesus Não pode ir A Deus Tem que passar Por Jesus Cristo primeiro Tem que confessar Jesus Cristo Como o Salvador De sua vida Como assim Pregador Faça essas palavras Olha essas palavras Como eu aceitei Jesus Eu estava dentro De um quarto De um hotel E me deu vontade Eu aceitei Jesus ali E eu falei No meu coração E falei com a minha boca Senhor Jesus Escreve meu nome No livro da vida Salva minha alma Perdoa meus pecados E vem me buscar Que eu estou te esperando Eu aceitei Jesus assim E estou acreditando Até hoje Que essas palavras Foi acolhida E teve até festa no céu Na noite Que eu ia tirar Minha própria vida Eu entreguei ela Para Jesus Estou falando isso Para você Porque tem jeito Você pode estar deprimido Você pode estar Cabisbaixo Pensando que não tem jeito Até pensando Em tirar sua vida Mas não faça isso Entregue ela para Jesus Que ele vai mudar ela Quem muda a vida Do ser humano É o Espírito Santo É Jesus Cristo Eu não posso mudar A sua vida A palavra de Deus Ela pode mudar A sua vida João 8, 32 Conhecereis a verdade E ela vos libertará É a palavra de Deus Que vai te libertar É a palavra de Deus Que vai te levar A sua vida Se você ler a Bíblia Como um manual De instrução Da sua vida Pode ter certeza Que você está lendo Um livro certo Nenhum outro livro Pode te levar a Deus Nenhum outro Só a Bíblia Só a palavra de Deus O livro mais vendido Do planeta Terra Só ele Que pode te levar A Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Meus amados Eu quero orar por você Eu quero orar por sua vida Eu sei que Eu sei que Não é eu Que vou mudar A sua vida Mas essas palavras Não vai voltar em vão Eu tenho certeza Que alguém ouviu E essa palavra citada De João 3, 16 Não é minha Ela é de Jesus Ela pode ser muito simples E muito citada Nas igrejas Mas ela pode fazer Um efeito Na sua vida Hoje Se você Pôr crédito Nessa palavra Leia Preste atenção Pega a sua Bíblia Abra ela No livro de João Capítulo 3 Versículo 16 E começa a ler Você vai ver Como Deus É tão amoroso Ao tal ponto De dar o filho dele Para morrer por nós E você pergunta De você mesmo E responde Para você mesmo Será que eu tenho Coragem de dar Meu filho Para morrer por alguém Eu tenho certeza Que a sua resposta Vai ser não Mas ele deu E você hoje Tem o direito De escolher Se quer Jesus Ou não Receba essa palavra No seu coração Em nome de Jesus Cristo Senhor Deus Pai Querido Deus maravilhoso Muito obrigado Deus amado Pelo esse momento Na sua presença Deus Senhor Que essa palavra Possa surtir efeito No coração dessa pessoa Abençoa a sua família Meu Pai amado Desse bairro Dessa rua Abençoa cada jovem Cada adolescente Meu Pai Liberta Deus Liberta essa pessoa Que está oprimida Nas drogas Que está oprimida No vício Liberta Senhor Transforma a vida Dessa pessoa Que já pensou Até em suicídio Não deixa Deus Porque eu creio No que o Senhor Eu fiz na minha vida O Senhor é maravilhoso Eu acredito Na sua palavra Em nome de Jesus Cristo Amém Queridos Muito obrigado A todos Que Deus abençoe Grandemente Glória a Deus Me guardas Me guardas Me guardas